Relaciona a decisão, o governo que implementa o estado de emergência para evitar a transmissão local para morrer com a Covid-19, mas o Ministério da Educação é muito com o Ministério da Saúde, a saída na circular, e a ato regula a escola rota, e o processo de aprendizagem, mas tem que cumprir regras que a Organização Mundial da Saúde no Ministério da Saúde implementa, a nessa fase lima, usa máscara no distanciamento social no físico. Mas que circular, né, faz uma escola rota e a território timor, mas a realidade é tudo, a escola bala e a capital, a cumprir regras refere. Tuir observação ZMN e o âmbito praxe acadêmica, a escola secundária será o público 5 de maio, estudante Cira usa máscara no fase lima, mas pela distanciamento físico. Além de netuir informação, a escola esforço ou não rodejala o distanciamento físico a estudante Cira, onde coloca a estudante e a grupo ida a muito crua nulo, mas a estudante Cira continua bucamá-lo. Zénia Fernandes, Lamberto da Silva, ZMN Zénia Fernandes, Lamberto da Silva, ZMN Zénia Fernandes, Lamberto da Silva, ZMN